Ao cair da tarde Ao cair da tarde Cruzamos o nosso olhar Junto à fonte do amor Falamos do pé do mar Ao cair da tarde Dedos enlaçados Unimos as bocas Tão apaixonados Ao cair da tarde Uma tarde de esplendor Colamos os nossos corpos Junto à fonte do amor Ao cair da tarde Dedos enlaçados Unimos as bocas Tão apaixonados Ao cair da tarde Uma tarde de esplendor Colamos os nossos corpos Junto à fonte do amor Ao cair da tarde Juntamos as nossas vidas Em desejos de ternura Nas nossas bocas Nas nossas bocas perdidas Ao cair da tarde Foi um sonho verdadeiro Tanto amor Tanta paixão O nosso encontro primeiro Ao cair da tarde Dedos enlaçados Unimos as bocas Tão apaixonados Ao cair da tarde Uma tarde de esplendor Colamos os nossos corpos Junto à fonte do amor Junto à fonte do amor Junto à fonte do amor Ao cair da tarde, dedos enlaçados Unimos as bocas, tão apaixonados Ao cair da tarde, matar-nos o esplendor Colamos os nossos corpos junto à fonte do amor Ao cair da tarde, dedos enlaçados Unimos as bocas, tão apaixonados Ao cair da tarde, matar-nos o esplendor Colamos os nossos corpos junto à fonte do amor Ao cair da tarde